Ela Brinca Muito Com Você Ela Esconde Muito Bem A Dor Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Pra Mim Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Pra Mim Ela É Vida Tenho Vida Ela Mora Embaixo Do Brasil Ela Mora Embaixo Do Brasil Do Brasil Do Brasil Do Brasil Ela Até Agora Disse Não Ela Até Agora Disse Não Disse Não Disse Não Disse Não Ela É Vida Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Pra Mim Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Ela É Vida Tenho Vida Ela É Vida Pra Mim Ela É Vida Tenho Vida E De Amém.